Obrigado, senhor presidente, senhores, senhoras deputados. Queria aqui dar os parabéns ao povo do Nordeste. A mobilização da população, dos cidadãos de todas as cidades litoranas da região tem sido emocionante nesse momento de um sentimento de ausência, de ação do poder público. População em alguns momentos com o apoio de servidores municipais, em alguns trechos com o apoio de servidores estaduais e federais, mas basicamente o povo, aqueles que vivem do turismo, os trabalhadores, os proprietários e funcionários de pousadas, de hotéis, de restaurantes, fazendo um esforço imenso para diminuir os danos desta que, sem nenhuma dúvida, foi o maior desastre ambiental já acontecido na região Nordeste. E esse ambiente de mobilização, esse ambiente de cidadania que cria o povo do Nordeste se contrasta com o lamentável debate político que a gente vê em alguns segmentos da sociedade. Alguns estão muito mais preocupados em tentar apontar o dedo, criar a culpa. A culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito do município. A população está querendo que apontemos soluções e não que criemos, a partir desse lamentável desastre ambiental, uma tentativa, aonde cada partido, cada governante ou cada representante político tenta se dar bem com isso, tenta faturar eleitoralmente. A discussão não é de quem é a culpa. A culpa, evidentemente, são de todos, são dos governadores, é também do governo federal, deste que aí está e dos que passaram, porque ninguém constrói ou desconstrói uma ausência de política de proteção do nosso litoral de um dia para o outro. Isso, infelizmente, é uma falha da nossa nação, da nossa sociedade e dos nossos governos. O que nós precisamos, no olhar daqui para frente, é a construção de uma efetiva política de proteção para o nosso litoral, mas, acima de tudo, reconhecer o esforço da sociedade civil, da população, que está mobilizada na defesa do nosso litoral e do nosso meio ambiente. Fica aqui a nossa congratulação e os parabéns a todos aqueles que se mobilizaram e que estão agora, nesse momento, em nossas praias, se esforçando para diminuir os prejuízos ambientais causados por esse lamentável desastre. Deputado Balcão.